Daniel, capítulo 2 No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia Ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos Para que eles explicassem os sonhos Quando chegaram e se apresentaram diante do rei Nabucodonosor disse a eles Tive um sonho que me deixou muito preocupado E não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer Eles disseram ao rei na língua aramaica Que o rei viva para sempre Pedimos que o senhor nos conte o sonho E aí nós lhe diremos o que ele quer dizer Mas o rei respondeu Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho E também explicar o que ele quer dizer Se não puderem fazer isso Vocês serão todos cortados em pedaços E as suas casas serão completamente arrasadas Mas Se me contarem o sonho E explicarem o que ele quer dizer Eu lhes darei presentes Prêmios E muitas honras Portanto Digam O que foi que eu sonhei E o que o sonho quer dizer E todos os sábios disseram de novo Conte o senhor o sonho E aí nós lhe diremos o que ele quer dizer Eu sei o que vocês estão fazendo Estão é procurando ganhar tempo Porque sabem que já resolvi Que se vocês não me contarem o sonho Vou dar a todos o mesmo castigo Vocês Já combinaram me enganar com mentiras e falsidades Esperando que a situação mude Contem-me o sonho Então eu saberei Que também poderem explicar O que ele quer dizer Os sábios deram ao rei esta resposta Mas Mas Não há ninguém no mundo Que seja capaz de fazer o que o senhor quer Nunca houve nenhum rei Por mais forte E poderoso que fosse Que tivesse existido uma coisa dessas Dos seus sábios Adivinha-os ou astrólogos O senhor está querendo é impossível Não existe quem possa atender o seu pedido A não ser os deuses E eles não moram com a gente aqui na terra Um rei ficou tão furioso Que mandou matar todos os sábios da Babilônia A ordem foi publicada E então foram buscar Daniel e os seus companheiros Para que eles também fossem mortos Daniel foi procurar Ariok O chefe da guarda do rei Que tinha recebido ordem Para matar todos os sábios da Babilônia Com muito jeito e cuidado Daniel perguntou a Ariok Mas por que foi que o rei Deu uma ordem tão dura assim Ariok explicou o que havia acontecido Então Daniel foi falar com o rei E este Concordou em esperar Afim de dar tempo a Daniel Para explicar o sonho Depois Daniel foi para casa E contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Asarias Daniel disse que Orassem ao Deus do céu Pedindo que tivesse pena deles E lhes mostrasse o que aquele sonho Misterioso queria dizer Afim de que Daniel e os seus amigos Não morressem junto com os outros sábios da Babilônia Naquela noite Daniel teve uma visão E nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer Então Daniel agradeceu a Deus Dizendo Que o nome de Deus Seja louvado para sempre Pois dele são a sabedoria E o poder É ele quem faz mudar os tempos E as estações É ele quem põe os reis no poder E os derruba É ele quem dá sabedoria aos sábios E inteligência aos inteligentes Ele explica mistérios e segredos E conhece o que está escondido na escuridão Pois com ele mora a luz Ó Deus dos meus antepassados Eu te agradeço E te louvo Pois me deste sabedoria e poder Tu respondeste a nossa coração Nos mostrando o que o rei quer saber Aí Daniel foi procurar Ariok O oficial que tinha recebido O ordem do rei Para matar os sábios da Babilônia Daniel disse Ariok Não mate os sábios Leve-me Para falar com o rei E eu explicarei o sonho que ele teve Ariok levou Daniel depressa Para o lugar onde o rei estava E lhe disse Está aqui comigo um dos judeus Que trouxemos como prisioneiros E ele vai explicar O sonho que o senhor teve O rei perguntou a Daniel Que também era chamado de Beltzazar Você Pode contar o meu sonho E explicar o que ele quer dizer? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros Nem astrólogos Que possam dar a explicação Que o senhor está exigindo Mas Há um Deus no céu Que explica mistérios Foi por meio do sonho Que ele fez o senhor saber O que vai acontecer no futuro E agora Oh rei Eu vou explicar o sonho E as visões que o senhor teve Enquanto dormia O senhor estava deitado Na sua cama E começou a pensar A respeito do futuro E aquele que explica mistérios Mostrou ao senhor O que vai acontecer E eu recebi a explicação do mistério Não porque seja o mais sábio De todos os homens Mas a fim de que o senhor Saiba o sentido do sonho Que teve E o que querem dizer Os pensamentos que passaram Pela sua mente Oh rei O senhor teve uma visão Na qual Viu uma estátua enorme De pé Bem na sua frente A estátua era brilhante Mas Media medo A cabeça Era De ouro puro O peito E os braços Eram de prata A barriga E os quadris Eram de bronze As pernas Eram de ferro E os pés Eram metade de ferro E metade de barro Enquanto o senhor Estava olhando Uma pedra Se soltou De uma montanha Sem que ninguém A tivesse empurrado A pedra Caiu em cima Dos pés Da estátua E os despedaçou Imediatamente O ferro O parro O bronze A prata E o ouro Viraram Pó Como pó Que se vê no verão Quando se bate o trigo Para separá-lo da palha O vento O vento O vento levou Tudo embora Sem deixar Nenhum sinal Mas A pedra Cresceu E se tornou Uma grande Montanha Que cobriu O mundo inteiro Foi este o sonho E agora Vou explicá-lo Para o senhor Ó rei O senhor É o mais poderoso De todos os reis E foi o deus do céu Quem o fez rei Ele lhe deu poder Autoridade E honra Ele deu ao senhor O domínio Em todo o mundo Sobre os seres humanos Os animais E as aves O senhor É a cabeça Feita de ouro Depois do seu reino Haverá outro Que não será Tão poderoso Como o seu E depois desse reino Haverá ainda outro Um reino de bronze Que dominará O mundo inteiro Depois virá Um quarto reino E este Será forte Como ferro Que quebra E despedaça Tudo E assim como o ferro Quebra tudo Esse reino Destruirá Completamente Todos os outros Reinos do mundo Na estátua Que o senhor Viu Os pés E os dedos Dos pés Eram metade De ferro E metade De barro Isso quer dizer Que esse reino Será dividido Mas terá Alguma coisa Da força Do ferro Pois como o senhor Viu O ferro Estava misturado Com parro Os dedos Dos pés Eram metade De ferro E metade De barro Isso quer dizer Que o reino Por um lado Será forte Mas por outro lado Será fraco O senhor Oh rei Viu que o ferro Estava misturado Com parro E isso quer dizer Que os reis Procurarão Unir os seus reinos Por meio De casamentos Mas como o ferro E o barro Não se unem Assim também Esses reinos Não ficarão Unidos No tempo Desses reis O Deus Do céu Fará parecer Um reino Que nunca Será destruído Nem será Conquistado Por outro reino Pelo contrário Esse reino Acabará Com todos Os outros E durará Para sempre É isso Que quer dizer A pedra Que o rei Viu soltar-se Da montanha Sem que ninguém A tivesse empurrado E que despedaçou A estátua Feita de ferro Bronze Prata Barro E ouro O grande Deus Está revelando Ao senhor O que vai acontecer No futuro Foi este O sonho Que o senhor Teve E esta É a explicação Certa Então o rei Nabucodonosor Se ajoelhou Diante de Daniel E encostou O rosto No chão E depois Ordenou Que fossem Apresentados A Daniel Sacrifícios E incenso E ele Disse a Daniel É O deus Que vocês Adoram É de fato O mais Poderoso De todos Os deuses E é o senhor De todos Os reis Eu sei Que é ele Quem explica Mistérios Pois você Me explicou Este sonho Misterioso Em seguida O rei Colocou Daniel Como alta Autoridade Do reino E lhe deu Também Muitos presentes De valor Ele pôs Daniel Como governador Da província Da Babilônia E o fez Chefe De todos Os sábios Do país A pedido De Daniel O rei Pôs Sadraque Mesaque Abednego Como Administradores Da província Da Babilônia Mas Daniel Ficou Na corte Real E o rei De Daniel E o rei Tchau Obrigado.